Les mois de l'année, os meses do ano. Então, eu vou colocar na ordem e você vai repetindo comigo. O primeiro, a gente fala janvier, janvier. O segundo, fevrier, fevrier. Essa partezinha aqui do V com R pode ser que te cause um pouco de estranhamento, porque a gente não tem esse tipo de som em português, né? De seguir duas consoantes assim, sendo que uma é gutural, é aqui na garganta. Mas calma, que a gente vai chegar em algum momento que você vai conseguir pronunciar isso com mais tranquilidade. O próximo é mars. E preste atenção que aqui a gente tem uma exceção. Talvez você já tenha ouvido falar que a gente nunca fala o S no final das palavras em francês, mas na verdade nunca é uma palavra muito forte. E às vezes a gente pronuncia assim, como na palavra março, que a gente fala mas. Mas. Existe um porquê, mas ele não é tão importante pra você. Mas eu vou te explicar só porque eu falei que existe um porquê, aí você deve estar agora com a curiosidade assim, ai, por quê, por quê, por quê. A gente pronuncia mars, a gente fala esse S aqui no final, porque é uma palavra que não vem do francês, ela vem do latim. Então as palavras que vêm de outras línguas, às vezes a gente faz isso de pronunciar o final, tá bom? Então, le moi do l'anê, janvier, fevrier, março. O próximo, avril, ficou tudo sublinhado. Avril. Olha esse L aqui, tem que fazer o L bem redondinho, não pode engolir o L, como se fosse em português que a gente fala abril, né? A gente engole o L, aqui não. Avril, mai, mai, maio, juin, 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 juin. Tem que quase sorrir aqui no final, juin. Agora chegou o nosso famoso juillet, que é o mês de julho. Juillet, juillet. Você pode lembrar assim, sempre que tem U em francês, é aquele U que eu vou até desenhar assim, escrever assim, com trema, pra você lembrar que é o U do francês, aquele U com biquinho, né? Juillet. E aí, aqui esse final, você pode imaginar quase como se fosse um Ié. Ié, juillet, juillet, tá bom? Agora tem um que se escreve estranho, mas o som dele é fácil. Ut, ut. Tá escrito um monte de letra, mas você vai falar ut, ut, como se fosse assim, ó. Ut, ut. E aí, agora, chega a nossa coleção de fim de ano. Septembro, septembro, octobre, octobre, novembro, novembro. E o último, de sombra, de sombra. Por que eu falei coleção? Porque eles são meio parecidos, ó. Sempre tem esse brr, brr no final, né? Então, repitindo aqui. Janvier, janvier, février, février, mars, mars, avril, avril, mai, mai, juin, juin, juillet, juillet, août, août, septembre. Septembro, septembro, octobre, octobre, novembro, 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 de sombra, de sombra. Estou abrindo várias janelas aqui. Les saisons de l'année. As estações do ano, né? Então, eu vou começar aqui com o verão, porque a gente já viu, tá? Leter. Então, lembra que o verão, na França, ele é de final de junho, lá do dia 21 de junho. Eu não lembro a data exata que ele termina. 21 de junho a junho, julho ou setembro, setembro. Eu não vou pôr a data exata, porque eu esqueci, mas é a mesma data que a gente muda, tá? De estação. Então, 21 de junho a setembro. Depois, o que a gente teria? O tâmbulo, o outono, que vai de setembro, outubro e novembro. Novembro, ok? Você pode já colocar os meses em francês, junho a setembro, setembro a novembro. Depois do outono, o que a gente tem? Iver, a estação mais gelada do ano. No outono, agora temos iver. E aí, iver, né? Desembro, que eu tenho que lembrar aqui. A fevereiro. Acho que tá certo isso aqui. Eu não sou a melhor pessoa pra falar suas barras aqui. E aí, depois, a gente tem o trânton. Trânton. E aí, vai de março. Março. Março, é horrível, né? Acho que é isso. Março, é joão, né? Sei lá, gente. Vamos tirar aqui a data pra não falar besteira. Mas, o que importa é você aprender a falar as estações do ano aqui, em francês. Então, eté. Eté. Na verdade, a palavra é eté, né? Aqui é o verão. Leté. Louton. Eu também posso pôr um. Ele é pôr. Louton. O outono. L'hiver. Inverno. L'hiver. E le printemps. A primavera. Le printemps. No masculino mesmo, tá? Tá? E aí, vai de março. E aí, vai de março. E aí, vai de março.